Balizamento Ubera Balizamento Ubera Balizamento Ubera Balizamento Ubera Balizamento Ubera Balizamento Ubera Ela me tem mais gostoso Antes de conversar Eu não me lembro de recuperar Você é doceana que tu vai na minha cama Conta bem conversando Com a minha roupa Essa minha vida é gostosa Só pra ver Balizamento Ubera Balizamento Ubera Bicho eu pego que não quero mais Vai Vai novinha vai Descendo Vai Vai novinha vai Vai novinha vai Descendo Vai 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 Descendo vai, na tua, vai, na minha, vai Descendo vai, descendo, descendo, mãe Que perdeu demais sua filha E viu o controle sem pilha Até for contratar a menina E o de mal quer vir criar Vai, na tua, vai, na minha, vai Descendo vai, na tua, vai, na minha, vai Descendo, descendo, vai Validamento, ela vai na vinha, vai Descendo, vai Validamento, ela vai na vinha, vai Descendo, descendo Validamento, ela Validamento, ela Validamento, ela Validamento, ela Ela é o determinante do que você gosta Antes de começar Validamento, ela Validamento, ela Minha toma totalmente conversão É a minha roupa Essa medida é gostosa pra ver Validamento, ela Validamento, ela Simpativa, deixa eu ver Não quero mais Vai, vai Validamento, vai Vai, vai, novinha, vai Descendo, descendo Validamento, ela Vai, novinha, vai Descendo, vai Validamento, ela Vai, novinha, vai Dependendo demais sua filha Inviou o controle sem pilha Pra quem for não tratar a menina E o que o mal quer vir cria Vai, 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 não vinha, vai Descendo, descendo, vai Vai, vai, não vinha, vai Descendo, descendo, vai Vai, vai, não vinha, vai Descendo, descendo, vai Vai, vai, não vinha, vai Descendo, descendo, vai